Olha, a superação da violência é o tema da Campanha da Fraternidade de 2018. Ela foi lançada ontem pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aqui comigo está o Padre Robério Camilo, coordenador da Arquidiocese, que cuida a campanha da Fraternidade. Bom dia, Padre Robério. Bom dia, Diógenes. Primeiro, sua bênção. Deus abençoe e Deus abençoe a todos. Um mundo de paz para todos. É isso aí. O lançamento da Campanha da Fraternidade aqui no Rio Grande do Norte foi em Mãe Luísa. Ontem em uma coletiva, não só com sua presença, mas a presença do arcebispo do Jaime. Por que em Mãe Luísa? Nós escolhemos em Mãe Luísa porque lá nós temos exemplos de superação da violência através dos projetos sociais. Então nós já trabalhamos isso constantemente, atendendo crianças, atendendo adolescentes, os jovens e até o idoso. Então nós trabalhamos constantemente também a cultura da paz, que é um dos temas que estão puxando a campanha da fraternidade para se implantar uma cultura da paz no Brasil. Então, Mãe Luísa, nós já conseguimos trabalhar de maneira muito tranquila através dos projetos sociais. Vocês quiseram ir além do discurso, mostrar que na prática a Igreja Católica já desenvolve o trabalho. Para começar apresentando na prática que é possível superar a violência com o fortalecimento da fraternidade. Por que esse tema chamou a atenção da CNBB esse ano? Nós temos dados que 3% dos assassinatos que ocorrem no Brasil representam o que ocorre em todo o mundo. Esse é um dos dados. Exatamente por causa do crescimento da violência no Brasil, a banalidade da vida, hoje em dia, o quanto custa uma vida. E então a CNBB quer chamar a atenção através da campanha da fraternidade exatamente para a nossa origem. Nós somos todos irmãos. E apresenta no julgar da campanha, do texto básico da campanha da fraternidade, que uma das grandes causas ontológicas do crescimento da violência é exatamente o esquecimento do que Deus nos fez desde o início. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então esquecendo esse princípio básico, o homem alimenta a raiva de Caim, que matou seu irmão Abel, e continua então alimentando e fazendo crescer esta herança maldosa no coração da humanidade. Que a gente sabe, dentro de todo homem nós temos o bem e temos o mal. Se alimentarmos as coisas do bem, nós vamos ter frutos do bem. Mas se alimentarmos o mal, nós estamos vendo no que dá. Só para corrigir, a campanha da fraternidade esse ano, lembre-se que o Brasil concentra 13% dos assassinatos que ocorrem no mundo inteiro, hein? Então, as mortes violentas em todo mundo, o Brasil concentra 13%. A visão da CNBB, quais são as causas, além dessa questão da fraternidade, da falta de valor dos ensinamentos católicos, Qual é a análise da violência urbana? Qual é a análise que a CNBB faz? A gente tem trabalhado que uma das grandes causas é a ausência de políticas públicas. Então, quando o Estado se enfraquece, fazendo uma escola que não tem futuro, fazendo uma escola que não forma, fazendo uma escola que o menino não está na sala de aula. Então, a gente sabe que a questão da educação, ela trabalha muito bem. Se o menino estiver na sala de aula, ele vai recebendo uma educação adequada, então ele vai sendo educado para a paz, para o bem, para o trabalho, para o desenvolvimento. E nós sabemos que o nosso sistema educacional está em crise. Então, quando nós falamos de segurança pública, por exemplo, A gente não aponta somente para o aparato policial. A gente aponta para o funcionamento da escola, do posto de saúde, do transporte, ou seja, todos os meios que a sociedade, então, trabalha e vive, que pode, então, ser beneficiado. Então, com a ausência das políticas públicas, com a ausência do Estado, Aí, é claro que vai fortalecer, por exemplo, o poder da droga, vai fortalecer o poder da violência, e o resultado é o que nós temos hoje aqui. Nós estamos no ano eleitoral, Padre Robério, e, geralmente, quando se discute políticas públicas, remete a nossos agentes políticos, públicos, né? A campanha da fraternidade também não deixa de ser uma mensagem para esse ano eleitoral? Com certeza. E eu espero que acordemos que esse ano ele é decisivo. A gente escuta muito que os nossos senadores, os nossos deputados, os que estão lá em Brasília, não nos representam. Eu não acho lógico que se reelejam. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente tem que renovar todo o quadro político para poder, então, algo novo acontecer, seja no nosso Estado, seja no Brasil. Na prática, não é isso o que ocorre, né? Na prática, não é isso, mas... As pessoas reclamam? Essa é a arma que a gente tem no ano de 2018. E eu espero que as pessoas acordem para isso. Esse tipo de mensagem vai ser levada aos fiéis durante a campanha da fraternidade, esse ano? Dá para misturar política com... Aí depende de quem conduza, né? Tem gente que prefere se omitir, mas tem gente que aproveita e vai dando esse grito de alerta, até porque é uma violência muito grande, é chamada violência institucional. A gente não pode esquecer, porque quando a gente fala de violência, a gente só lembra os crimes letais. Então, que é um número mais grande, quase 2.500 assassinatos aqui no nosso Estado do Rio Grande do Norte. Só esse ano, mais 250, não é? É, então, isso significa que nós estamos numa guerra, se mata mais no Brasil do que na Síria, por exemplo. Então, é uma coisa, uma guerra que está velada e os números são alarmantes. Então, quando a gente vê a violência, a gente vê somente esses crimes letais, mas a gente não pode esquecer da violência institucional quando um Estado, por exemplo, não paga três meses o funcionário público, isso é uma violência muito grande. E as consequências dessa violência vai ser, então, na família, na criança, na desestabilidade do lar. Isso é uma coisa que a gente não pode medir as consequências. O senhor falou na escola, falou um pouco sobre a questão do papel dos políticos, mas qual o papel da família nessa discussão sobre a violência urbana? A gente lembra que as três instituições, os três pilares que sustentam a sociedade, que é as igrejas, a família e a escola. A gente sabe que, nesse momento atual da nossa realidade, nós estamos procurando saídas, né? Neste mundo em que nós estamos numa mudança de paradigmas, né? Estamos numa mudança de época. Então, a família é fundamental. Seja a família unida à escola e a família unida à religião. Então, a gente precisa crescer cada vez mais, porque a educação básica, a educação mesmo, ela vai acontecer no seio da família. Na escola vai acontecer a instrução. Então, se a família não se tornar o que ela é, que é o que o Papa João Paulo II chegou aqui e disse quando ele veio ao Rio de Janeiro, família torna-te o que tu és. Na verdade, a escola tem que se tornar o que ela é, a família tem que se tornar o que ela é e as igrejas têm que também assumir o seu papel de evangelização para poder conduzir, então, para o bem as pessoas. Por uma questão de comodidade, muitos pais deixam os filhos ao Deus dará, né? E isso tem provocado aí uma certa quebra de hierarquia, de respeito e a gente vê isso muito, não só nas famílias, mas nas escolas, em qualquer ambiente, a falta de respeito aos mais velhos, às autoridades de uma maneira geral. O senhor sente isso, a quebra desses valores? Eu costumo dizer que quando a autoridade é fraca, a desobediência aumenta. Isso em todos os âmbitos da sociedade. Haja vista a impunidade que nós temos aí e a violência nossa, o quadro de violência do nosso Estado, falta muita, tem muita impunidade e as pessoas sempre dizem que não vai dar em nada e acaba também não dando em nada. Isso reflete também no seio da família. Então, os pais estão deixando de lado, não estão assumindo tanto com a autoridade, fortalecendo a autoridade, o controle. Quer dizer, não confundir isso com autoritarismo, né? Às vezes as pessoas confundem essa questão de você ter autoridade sobre filhos, sobre pessoas que estão sob a responsabilidade, com autoritarismo, às vezes até com certa agressividade. É porque o autoritarismo vai levar então à violência, a famosa violência doméstica e nós temos o estatuto da criança e do adolescente, assim como nós temos o estatuto do idoso que ampara as pessoas. Autoridade é outra coisa, é o respeito, né? E violência e autoritarismo é outra. Então, quando a palavra é fraca, então a violência chega. Então, como nós temos a criança hoje, ela é formada com muitas informações e conversa com muita gente e muito pouco com o pai e com a mãe, né? Por causa da realidade, hoje estão sempre ligados aos aparelhos, aos celulares. Isso. Porque a gente está numa época que a gente se comunica muito, mas a gente se encontra e se toca pouco no mundo de hoje. A gente não sabe quais são essas consequências. Isso também gera violência. É verdade, é verdade. Olha, criada em 1962, a campanha da fraternidade é apresentada toda a quarta-feira de cinza, como foi ontem, né? São 40 dias, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é que representa esse período da quaresma, esses 40 dias, inclusive, que é o ponto alto da campanha. A campanha é pro ano inteiro, é uma reflexão pro ano inteiro, mas o seu momento principal é a quaresma, né? Quando Dom Eugênio idealizou a campanha da fraternidade foi para fortalecer a quaresma. Dom Eugênio Salles, aqui de Acari, foi cardeal, importante da Igreja Católica, arcebispo do Rio de Janeiro, foi criador da fraternidade aqui em Natal, né? E começou lá em Nízia Floresta. Olha, é de Nízia, né? Então, ele quis, então, colocar um lado prático na quaresma, ou seja, porque a oração, a fé sem obras, ela é morta, e, na verdade, a campanha da fraternidade quer fortalecer os atos de caridade. Nós já sabemos que a quaresma é o tempo forte da igreja, que leva a pessoa à conversão, uma mudança de vida, que se prepara, prepara a pessoa, então, para o momento da ressurreição. Junto com Jesus Cristo, a sociedade precisa ressuscitar, e não permanecer na cruz. E como a gente tem visto, parece-me que tem permanecido muito mais na cruz do que ressuscitado. Então, a campanha da fraternidade, que é esse tempo forte durante a quaresma, que campanha tem um tempo de começar e um tempo de terminar, esse período intensivo que é a quaresma, e esse ano, então, vem valorizar a vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, é exatamente o sentido, na quaresma, é de preparar a comunidade para ressuscitar juntamente com Jesus. É isso aí. Então, fraternidade e superação da violência. Tema da campanha da fraternidade deste ano, e teremos uma programação intensa nesse período. O senhor chamaria algo especial para os próximos dias? Sim. Sim, no próximo sábado, dia 17 e também no dia 18, nós vamos ter a abertura da campanha da fraternidade nas regiões da Arquidiocese de Natal. Sim. A Arquidiocese de Natal está dividida em três regiões. A região norte, a sul e a urbana. Então, no próximo sábado, nós teremos a abertura da campanha da fraternidade em Angicos, para todos os fiéis daquela região. Em Santo Antônio do Salto da Onça, também, para o pessoal daquela região, sempre às 15 horas. E no domingo, nós teremos aqui em Natal, lá no Gramoré, na paróquia Dom Bosco, lá com os salesianos, também às 15 horas, e em Touros, para aquela região ali litorânea. Então, nós convocamos todos os fiéis para levantarmos, então, a bandeira da paz e da não violência nesses momentos importantes que a igreja convoca. Então, sábado e domingo, tem programação aí em torno da campanha da fraternidade. Eu queria agradecer a presença do padre Robério Camilo, ele que é coordenador da campanha da fraternidade, no âmbito da Arquidiocese de Natal. Padre Robério, boa sorte, que a gente possa fazer com que as pessoas reflitam mais sobre essa escalada da violência. Com certeza, é que no ano de 2018, no final de 2018, a gente tem, então, um ano de vitória, com menos assassinatos no nosso estado. Obrigado. A todos, um excelente quinta-feira, semana que começa na quinta-feira, né? Acompanhem a programação da 96, daqui a pouquinho tem o Padre Nunes, com o programa Fé na Vida. Eu volto amanhã. Quem quiser rever o programa, o jornal no 26, é só acessar a página do No Minuto. Está lá a janelinha com o programa na íntegra. A todos, um bom dia. Até amanhã. Tchau. Tchau.